Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui na congregação, como vocês podem ver, né? A congregação terminada. Só que faltam alguns detalhes, né? Para a gente poder estar congregando. E estamos fazendo esse vídeo para pedir a colaboração dos irmãos, né? Que acompanham no Ministério para estarem contribuindo. Se Deus tocar no coração, é claro, né? E nós temos aqui pendência de alguma coisa para voltar a funcionar, né? Essa congregação. Queria pedir que você nos acompanhasse, irmão Jesus, para a gente ver os detalhes. Ok? Como vocês não podem ver, temos aqui... Estragou algumas coisas, né? Aí temos que fazer. Aí temos que colocar essas portas. Pode filmar aí as portas, as janelas. Já está tiradas as portas, né? As janelas aí. Falta colocar. Aí falta dobradiza, fechadura. E precisamos também de... Temos um som já, na verdade, né? Que está com a congregação. Só que está precisando de um microfone. Um microfone e mais algumas coisas, mais alguns detalhes, né? Então os irmãos que puderem nos ajudar, né? Estar cooperando com essa obra, nós agradecemos. E vamos juntos, né? Fazer a obra do Senhor, que é a obra missionária, não pode parar, né? Amém? Deus abençoe a vida de todos. A paz do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de todos.